Se você já saiu do Brasil ou já morou fora, você já deve ter passado por algumas situações inusitadas, alguns perrengues ou talvez alguns micos, né? Eu não sou diferente, já tem quase 9 anos que eu moro fora do Brasil, entre Estados Unidos e Holanda e aqui na Holanda eu já passei por uns perrengues danados, principalmente por causa da língua. E vocês queriam muito saber de algum desses perrengues, então no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês alguns micos que eu já paguei aqui na Holanda. Bom, gente, hoje eu vou dividir com vocês algumas dessas situações que hoje me fazem rir muito quando eu me lembro, então talvez vocês vão gostar de ouvir também. Por esses dias eu só tenho um vídeo pra vocês falando 10 coisas que você precisa saber antes de vir pra Holanda e uma dessas coisas era que eles não jogam papel higiênico no lixo, mas sim no vaso sanitário. E quando eu cheguei na Holanda, é claro que eu não sabia disso, pelo menos na minha cidade a gente joga papel higiênico no lixo. Eu sei que em muitos países é normal você jogar papel higiênico no vaso sanitário, mas quando eu cheguei na Holanda eu não sabia. Tô aqui, coisa e tal, bêêêêê. Quando eu fui pra casa do meu namorado, o Hugo Deni, que vocês conhecem, tava lá no namorico, no esqueta, fui no banheiro. Chegando lá, fui meus negócios, minhas necessidades. Onde eu ia jogar papel? Cadê o lixo? Não tinha lixeiro no banheiro. Hoje, quando eu falo sobre isso com ele, eu pergunto, amor, por que peste você não tinha lixeiro antes da gente começar a morar junto? Por que que você não tinha lixeiro no banheiro? E ele disse que sempre jogou papel no vaso. Eu disse, sim, amor, mas se vier uma visita e se tiver alguém com absorvente, com sei lá, como é que faz? Ele, ah, eu nunca pensei nisso. Sempre morei sozinho e nunca precisei de lixeiro. Eu não tinha onde enfiar o papel, eu não via lixo, eu não tinha onde colocar o papel. E eu fiquei pensando comigo mesmo, poxa, se eu jogar no vaso, vai entupir. Vai ser a maior vergonha. Vai entupir. Subir a água, transbordar. Vai entupir. Vai ser a maior vergonha do mundo. Então, eu não tenho onde colocar esse lixo. Então, o que foi que eu fiz? Peguei outro papel limpo, enrolei o papel sujo e coloquei atrás do vaso sanitário. Eu no chão mesmo, atrás, assim, escondido. Eu falei, pelo menos até o final dessa noite, ninguém vai ver esse papel aí. Depois que você ficar pedindo, né, já são uns 500. E daí? Oi. E aqui? Totalmente espontâneo, sem combinar, tá? Quando você encontrou o papel do papel atrás do sítio, o que você pensou? Eu pensei, por que o papel é favorito lá? Você pode simplesmente colocar no papel, mas aí eu comecei a pensar, ah, em alguns países você não pode, em alguns países você tem traseira. Você não pensou, uau, eu estou danando um pão. Não, porque quando eu fui para a Spade, por exemplo, você também não me coloca no papel. Então, eu me encontrei, então eu pensei, não é bom. Ah, que bom, então você não achou que eu era uma porca, né, amor, obrigado. Esse próximo vídeo que eu vou contar pra vocês agora aconteceu tem pouco tempo e até hoje eu morro de rir. Eu tomo muitos chás aqui na Holanda que me ajudam a, né, a eliminar as minhas toxinas, se é que vocês me entendem, né? Um chazinho que é azul do negócio a fluir. Um dia eu tava passeando por uma galeriazinha com minha irmã e a gente entrou no supermercado e ela procurando, sei lá, que porra que ela procurava no supermercado que eu falava Brenna, anda rápido, eu tô me cagando. Pelo amor de Nossa Senhora, já já tô de volta, eu preciso cagar. Eu não vou andar rápido que eu tô me cagando, Brenna. E ela, peraí, peraí, eu vou encontrar segura, segura e eu já, cara, daquele jeito, né, ó. Já, mas ela tava falando pra minha irmã no meio da sessão do supermercado. Brenna, eu vou cagar nas calças. Adianta logo que eu vou me cagar. Enfim, Brenna encontrou o que ela tava procurando e a gente saiu do supermercado, paguei e saí. Quando eu saí na porta do supermercado, tinha tipo uns 5, 6 caras do Cabo Verde. E pra quem não sabe, no Cabo Verde eles falam português. Então, quando eu saí do caixa que a gente tava saindo da porta do supermercado, os negão começaram a rir, a mangar. Corre pra casa, senhora, vai cagar. Gente, morta, morta, não tinha onde ficar a minha cabeça. Teve uma situação também que aconteceu, logo que eu comecei a namorar com o dele, ele me levou num zoológico e a gente foi passear num zoológico, os mandados, namoradinhos, tararará. E nessa folia eu tava tirando muita foto, muita foto. Ele, amor, eu tiro uma foto aqui pra eu colocar no orcut. Por que que eu falei orcut? Porque eu converso com ele em inglês. Pra quem conhece a minha família, é o nosso casal, e o nosso blog aqui sabe que a minha comunicação com o dele é em inglês. Amor, take a picture here to put on orcut. Sabe que cut, em holandês, significa pepeca, significa, né, a florzinha da menina. Então, a gente tava andando, lógica, nananana. Eu falei, amor, take a picture aqui pra eu colocar no orcut. No my orcut. E aí tinha um casal passando com uma criança, e a mãe simplesmente olhou pra mim assim, né. Minha filha, você não tem outro lugar pra tá pedindo pra você não botar coisa no seu cut, não? Então, ela não falou nada, né, graças a Deus. Mas o olhar dela pra mim foi tipo... E aí, eu olhei de volta. E daí, fala embaixo. Cut, aqui quer dizer florzinha da menina. Você não pode ficar falando... Tá botando meu orcut. Gente, foi muita vergonha. Eu fiquei com a minha cara vermelha. Eu fiquei Jesus amado. Como que eu ia saber? Mas enfim, se você vier falando, não saia gritando orcut por aí. Porque cut significa... You know. Gente, outra situação muito com média que aconteceu aqui na Holanda, que tipo, eu não tinha onde enfiar a minha cabeça, foi os meus vizinhos. E aí, eles estavam conversando, conversando, conversando naquela maior rapidez, e eu não tava prestando atenção muito na conversa. Mas teve uma hora que a mulher falou que aconteceu alguma coisa com ela. Só que eu não entendi o que aconteceu. Sabe aquele momento que tá todo mundo calado, e você também tem que ficar calada? Aí eu fui a idiota que falei... Então a mulher tava falando... E ela falou que aconteceu alguma coisa com ela. E aí eu falei... Refeliciteiro. O que quer dizer parabéns, né? Parabéns! Todo mundo que tava na varanda parou e olhou pra mim assim, tipo... Qual o seu problema, garota? E eu... Aí o Daniel olhou pra mim assim e fez... Não. Depois que a gente entrou, o Dani me explicou que a moça tinha sofrido um derrame. E eu simplesmente parabenizei a moça pelo derrame. Ah, gente, não dava pra saber. Pela expressão que ela tava falando, parecia que alguma coisa boa tinha acontecido. Não sei o que foi que deu em mim, mas eu parabenizei a mulher. Enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Caso sim, deixa o joinha. E se você não mora no Brasil e já passou por situações assim, ou mesmo enquanto viajava, deixa aqui nos comentários que eu me divirto muito ouvindo esse tipo de história. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!